Olá amigos da TV Impacto, nós estamos aqui na Cruzeiro do Norte, nós vamos colher agora um apelo de uma moradora que está muito, muito prejudicada com essa chuva que deu aqui na nossa cidade. A gente já sabe dos devidos problemas que essa rua aqui apresenta e também sabemos que tem que mexer outras ruas anteriores e assim vai. Então esse serviço aí vai prolongando, prolongando e a gente veio ouvir aqui essa senhora que foi bastante prejudicada nessa madrugada. Acompanhe. Gente, mais uma vez nós estamos aqui nessa rua mais famosa de Santarém, só que dessa vez a gente trouxe muito prejuízo para a população, para os vizinhos aqui que moram bem ao lado dessa rua que é adjacente, que é a Cruzeiro do Norte. Dona Helena foi a mais prejudicada aqui dessa vez, Dona Helena caiu seu muro novinho, Dona Helena. Caiu meu muro novinho, que ainda a gente não tinha nem terminado de fazer. Entrou água na minha casa, deu abaixo do joelho dentro da minha casa, lá fora deu na minha cintura água, o quintal, quebrou o muro todo daqui na frente, olha a situação aqui. O muro de trás se foi tudo, foi perda total das minhas coisas e agora eu quero saber quem vai pagar, quem vai coer minhas coisas. Cadê o prefeito que nessa hora não aparece aqui, cadê o secretário que a gente tanto precisa. Quando é dia de eleição, quando é tempo de eleição, eles estão aqui, que nem cachorrinho lambando o rabo querendo voto. E agora eu pergunto, cadê eles que não aparecem aqui para ajudar a gente. Agora que eu estou precisando deles aqui, já que eles foram capazes de vir na porta pedir voto, eles sejam homens, honrar a calça que eles vestem e vir ver o prejuízo aqui. E eu pergunto, eles vão arcar com o prejuízo que eu tive aqui? Estou com minha mãe cadeirante dentro de casa, passei o maior sufoco porque eu não sabia para onde sair com a minha mãe. Meu pai também, estou com uma senhora de 83 anos dentro de casa, cadeirante, meu pai de 72 anos. E eu pergunto nessa hora, cadê? Cadê os políticos? Cadê os vereadores? Cadê prefeito? Cadê secretário? E o engenheiro burro que fez isso aqui. Porque eu vou te falar uma coisa, esse tempo todinho, nunca entrou água na minha casa. Foi se eles fizeram essa imundícia aqui na frente, acabaram com a minha calçada que era boa para fazer essa imundícia e não terminaram. E deixaram desse jeito aí o prejuízo agora. E agora, prefeito, você vai arcar com os prejuízos na minha casa? Você vai ter que arcar, porque senão nós vamos brigar feio na justiça. Eu não vou perder para vocês. Se vocês são bons de pedir voto, agora eu quero vocês aqui na minha casa para me dizer o que vocês vão me ajudar, como vocês vão me ajudar. Dona Helena, e seu muro ainda está em risco de cair, causar um acidente para quem mora dentro da residência, porque a gente está totalmente tombado, sem segurança nenhuma, né? É, porque quebrou por baixo, levou o alicerce todinho. Então, olha, se vocês estão vendo aí o muro, como é que está? A ponto de cair de novo. E aí, quem vai me ajudar? Como é que eu vou fazer? Para onde eu vou se minha casa é só essa aqui? Quem vai pagar meus prejuízos? Cadê a defesa civil que nessa hora é para estar aqui, para ver a solução que ele vai dar para a gente? O que é que eles vão fazer? Aí, tá aí, mano, prejuízo, olha. Só prejuízo, só prejuízo. Graças a Deus a gente está com vida. O mais importante é isso. Mas eu quero e eu preciso dos políticos que quando andavam por aqui pela rua pedindo voto, venham agora me ajudar. Eu estou precisando. Agora é a vez deles me ajudarem. Gente, esse aqui é o apelo da moradora Lena. Ela mora bem aqui na Tomé de Souza, esquina com a Cruzeiro do Norte, que é essa rua problemática aqui do bairro de Santarenzinho, né? Que traz muitos problemas para os moradores aqui. A enxurrada, ela desce na Tomé de Souza. Todas essas ruas adjacentes parecem que deságua quando chove para cá, para essa Cruzeiro do Norte. E os vizinhos aqui estão muito prejudicados, né, dona Lena? Aqui na rua Tomé de Souza, todo mundo se acha dono da rua. Depois que passou esse asfalto, o pessoal faz lombada, estão fazendo tipo uma lombada em cada esquina para a água não passar para a rua que eles moram. Então, como que fica? A água que vem desce tudo aqui na Cruzeiro. Porque bem ali, se você for, na Dom Tiago, o dono da rua já fez uma lombada. Porque a mãe dele mora lá no canto e ele se acha o dono da rua. Ele já fez uma lombada. Ele mora ali perto do posto. Lá ele fez outra lombada. Se vocês forem observar, está cheio de lombada. Então, a água reprende. Não tem como espalhar para outras ruas. Desce tudo aqui na nossa rua. Então, a Cruzeiro do Norte aqui é o cu do bairro. As pessoas estão desviando a água com as próprias mãos. Essa que é a verdade. Isso. Aqui não tem fiscalização. Aqui não tem prefeito. Aqui não tem secretário. Porque se tivesse, eles virem ver o que os outros estão fazendo ali nas ruas. Se você não me acredita, vá ali na Dom Tiago. Vá ali na São Lucas. Para você ver o que eles fizeram. Concretaram a rua todinha. Uma lombada grande. Então, a água bate e volta. Vem tudo para cá. Vá lá se você não me acredita. E aí, prefeito. Você não vai fazer nada para tirar essas lombadas. Você vai deixar só nós aqui da Cruzeiro do Norte se prejudicando. Secretário Daniel, tira a cadeira, a bunda da cadeira e vem ver a população que está sofrendo aqui. Vem. Porque se você tem emprego hoje em dia, é graças aos votos que seu prefeito ganhou. Através da população para você estar no trabalho que você está hoje. Levanta essa bunda da cadeira junto com a tua turma aí e vem ver a situação aqui na Cruzeiro do Norte. Vem ver a minha casa como está. Que é revoltante uma coisa dessa. Eu quero ver agora se vocês são homens de chegar aqui para vir me ajudar. É isso que eu quero saber. Então, é isso, gente. A gente veio aqui ouvir, né? Dona Helena, dar um pouco de apoio. Pedir para que vocês possam compartilhar porque não é possível que vai ficar dessa vez de novo. Aí não vai conseguir mais dormir. Se chover de noite, já vai ficar preocupada. Então, ela faz aqui esse apelo que seja resolvido da melhor forma possível e o mais rápido possível para os moradores aqui poder descansar e dormir em paz, né? Essa é a residência de uma outra senhora, né? Que mora bem próximo também aqui da Cruzeiro do Norte. E está também prejudicada, gente. Olha só como está a casa dela. A água entrou. Arrastou até geladeira, como ela mesmo disse. Molhou todos os móveis da casa. Estão aqui nesse momento trabalhando e retirando todo esse material aqui molhado. A água que ficou por aqui. E ela está aqui também, prejudicada nessa situação, pedindo que seja resolvida essa situação. Olha, como vocês podem observar, a máquina de lavar, geladeira, colchão, né? Como eles falam também, a água foi até a cintura por aqui pelo bairro do Santarenzinho, na Cruzeiro do Norte. Como o muro aqui da vizinha também caiu, a água veio com toda a força para a casa da dona Conceição. Bom, então é isso. A gente veio por aqui verificar essas informações, né? Esse chamado que realmente o povo aqui está se sentindo abandonado pelo poder público. Então é isso. Nós ficamos por aqui. E eu espero que você curta e compartilhe essa matéria. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho